Quero ver comigo aqui, vamos ver se a galera tá por dentro. Um amor que acabe o meu sofrer, um só dor pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de mim, que falta me fazer chorar, mas quando eu entendo, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um só dor pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de mim, que falta me faz um chorar, mas quando eu entendo, eu levo a vida assim tão só. Eu levo a vida assim tão só, eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um só dor pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Mas se jogou pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de mim, que falta eu sinto de mim, que falta eu sinto de mim. Que falta eu sinto de mim, que falta eu sinto de mim.